E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de last day, último dia na terra E o que vocês acharam aí desse clipe aí que a Kefi liberou, tá? Tô um pouquinho atrasado, mas tô trazendo pra vocês que eu achei muito interessante, muito top E eu acredito que essa semana vem a atualização da polícia, galera, da delegacia, beleza? E vai ser top demais, eu acredito que vai ser uma parada fixa igual a Fazenda, vai ser top E aí tá ficando maneiro, o jogo tá ficando top, hein? Tá ficando top mesmo Então deixa no comentário o que vocês acharam desse miniclipe aí, boladão, tá? Não vou trazer outras notícias aí que vários canais já trouxeram aí E eu sei que vocês já estão de saco cheio já, de ver tanta notícia de vazamento de informações aí, tá? Mas vamos lá, vamos farmar aqui, que a gente precisa equipar a nossa base E vamos farmar a tora de carvalho aqui, beleza? E vamos lá, vamos lá Já veio um candanguinho aqui, ó Já veio um candanguinho aqui Show Já era, capotou, bebê Capotou, garoto Vamos pegar logo essa tora aqui Vamos enrolar não, tá? Vamos enrolar não É, mas acho melhor fazer a estratégia mesmo Não fugir da estratégia, né? Subimos de nível aí, ó, nível 97 Caraca, galera, tá top Tá top demais Em busca do nível máximo, tá? Vamos em busca do nível máximo Que a gente merece, tá? Voltinha olímpica aqui Aquela estratégiazinha que o Tuba lançou aqui no Last Day Sei que ajudou muita gente aí Vamos lá, vamos no miudinho, no sapatinho Olha quanta tora de carvalho a gente consegue aqui, tá? Vamos lá, beleza, show Vai, cospe, neném Cospe, bebezinho Toma aí, então fica sem braço Sem braço pra ficar esperto Não ficar cuspindo igual o Judas Entendeu? Tem que ficar na moral aí Vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos Pessoal, é o seguinte Quem Quem curte o canal Tem que apoiar lá, galera Os vídeos de De pub O vídeo de pubg aí Apoia o canal aí Conto muito com o apoio de vocês Valeu? Então vamos lá Show Já arrancamos com o cruco dele aí E vamos lá, vamos lá Conto com o apoio de vocês Eu tô postando uma série top aí de Pubg Lite, beleza? Então Conto muito com o apoio de vocês, beleza? Show Toma Toma Caraca, a gente só Só o curuco mesmo, cara Tamo violento demais Tem um gordão ali, né? Aquele gordão Quero pegar aquele gordão agora não Tá? Vamos que vamos aí Pra ele poder ficar insano aqui, hein? Liririririri Liriririri Final de semana tem base de nuvem Se você não viu meu vídeo da base aí Corre aí no canal aí, tá? Postei Como construir aí Dois cofres Boladão De concreto Já, já Que eu terminar o de concreto Eu vou partir Eu tô Tô juntando, hein? Tô começando a juntar as paradas lá Pra partir pro Pro nível 3 Vou focar pro nível 3 Vai ficar bolado, né? Vai ficar bolado Então vamos lá Vamos pegar essas frutinhas aqui Show Beleza Já que não vem ninguém, né? Já matamos todo mundo Será que já matamos todo mundo? Vamos lá, vamos lá Vamos farmar aqui Tora de Carvalho E vamos Opa, show, hein? Show de bola, hein? Vamos farmar Tora de Carvalho E Sub-XP, valeu? E esse vai ser o nosso objetivo aí, tá? E aí Vem um zumbizinho Mequetrefezinho aqui Querem enfrentar a gente Toma Toma Já fica sem cucuruca aí Eu vim sem meu cachorro, tá, galera? Vim sem meu cachorro Porque Deixou o Doguito descansando, né? Vamos só pegar logo esse gordão aqui Beleza Show E Não vai pular não, né? Vai Pula sem cabeça Boa Cigarra é bom, tá, galera? Cigarra é bom pro vendedor, beleza? Caraca, vai ter vídeo de vendedor Caraca, vai ter vídeo de invasão Tubarão tá voltando com tudo, hein? Tubarão tá voltando com tudo Vamos lá Vamos pegando as paradas de carro Ih, rapaz, o gordão viu a gente Vamos partir pra... Ih, rapaz Ele pula, não pula Dá soco Não sabe o que ele quer Beleza Dei mole aqui Beleza Achar maneiro Show de bola Boa Servir o... O zumbi novo que vai vir? Sinistra, hein, galera? O zumbi novo, hein? Ele pula diferente Não pula, né? Ele joga uma parada lá louca, tá? Joga uma parada louca Vamos lá, vamos lá Seguindo o XP aqui Opa Olha isso Tudo juntinho aí, ó Vocês acreditam que eu ainda não fui na 3? Não fui na... Na... Na vermelha Beleza Show Vamos pegar aqui, ó Rapaz, tá fácil demais Capaz, tá muito fácil, cara Muito fácil Farmar a tora de carvalho Vamos que vamos Que aqui a gente é carne de pescoço mesmo Beleza Tem uns cachotinhos pra abrir ali também Depois tem que matar aquele grandão lá Uh, moleque Hi, hi, hi Copai Topzera, hein? Topzera, beleza Vamos lá Abaixadinha aqui Pegar logo aquele grandalhão ali, ó Vacilão ali Tá ocupando nossa mochila ali Show Ih, ele todo enrolado Nem pulou Que eu quebrei a perna Quebei e arranquei a perna dele Vai querer fazer graça aqui com o tuba? Não tem como, cara Não tem como fazer graça com o tuba Uh, katana pro papai Katana pro papai Hi, hi, hi Aí, mais uma arma de mão aí Topzera mesmo Boa Show Comer aqui, né? Tem aqui Vamos pegar logo essa tora aqui Isso aí, garoto Isso aí que a gente precisa muito disso aqui Quebrou uma machadinha aqui Eu trouxe dois só, tá? Acabar, acabou Não tem erro Acabar, acabou Entendeu? Agora vamos que vamos E lá E lá É, porrada Toma Vai pular e vai cair, ó Caraca Veio o lobão, hein? Boa Show Vamos lá Caraca, rapaz Que covardia Não para de pular, cara Ah, pensei que ia dar, hein? Pensei que ia dar, cara Inventário lotado? Inventário lotado Joga essa parada fora Vamos comer aqui, ó Pronto Nós já temos 20 toras de carvalho Muito simples, galera Muito simples Você se dá bem aqui na parada aí, tá? Vamos lá Show Deixa no comentário aí Se vocês acham que a atualização vai vir essa semana, galera Deixa no comentário aí Beleza? Hashtag essa semana Caraca aí Vai ser top, hein? Vai ser top Quero trazer com força, tá? Galera tá perguntando Pô, Tuba Cadê a sua conta principal? Entendeu? Minha conta principal tá parada Eu vou fazer um vídeo com ela aí Vou trazer esse vídeo essa semana aí com ela Eu ia trazer hoje, mas esqueci, tá? Mas tá maneiro Vamos pegar esse cachotinho aqui, ó Aí tem outro cachote lá na frente Lá a gente vê que tem de bom lá pra gente, tá? Vamos lá Caraca Olha isso aqui Limpim, limpim, galera Limpim Pega, ó Ó que bonito Pega isso aqui Isso aqui vai ser importante, tá? Corda eu tenho bastante Eu vou pegar isso aqui, ó Ah, aqui, ó Show Fechou Fechou, bonito Agora a gente vai lá na parada aqui, ó No outro cachote aqui Tem tora de carvalho Ainda depois eu vou pegar essa aí, show Raposa Não vou deixar nada passar, tá? Não vou deixar nada passar Vamos começar a parada aqui Show Vamos lá na tora de carvalho Lá tem duas ali, ó Beleza Eu acho que vai zerar, cara Se eu não me engano Não sei Vamos ver Vamos ver se vai zerar aí Show de bola É um videozinho simples, tá? Galera Que eu queria trazer pra vocês Aquela parada lá Um video muito simples Mas é o dia a dia aqui Do tubarão no farm Beleza De como ele faz aí Pra poder conseguir Os objetivos dele, tá? O que que é aquilo ali? Vamos correr atrás Vamos correr atrás Tá correndo de quem? Tá correndo de quem? Tá correndo de quem? Tá correndo do tuba Tá correndo do tuba Olha lá Botei pra correr Cadê ele? Cadê ele? Que parada? Ah! Pega ele! Ele era da VSS Não acredito Não acredito que ele correu de mim, cara Que isso? Que isso? Não acredito Caraca Eu ia matar o... Boot da VSS, cara Que isso, moleque Ele ficou... Por que que ele não atirou em mim, cara? Caraca Bolei agora, galera Bolei Fiquei... Puta merda Caraca Ia pegar a arma dele ali Ia ser topzera demais, cara Ele tava bugado Viu que ele ficou correndo pra lá e pra cá, cara? Sem parar Foi isso mesmo Eu tava bugado Caraca Ele tá ali, galera Ele tá ali Ele tá ali Ih, bugou Olha isso Ih Esse aqui merece um print Olha isso Será que a gente consegue dar uma porrada nela? Não Caraca Bugou, cara Nunca vi essa porra malando Que que é isso, cara? Que bug doido Não, não, não Vamos de novo lá, cara Vamos de novo lá Vamos ver Que isso, cara Não acredito nisso Eu nunca vi aquilo Ah, eu vou ter que... Eu vou... Eu vou arrumar Uma arma de fogo Pra matar ele, cara Eu vou arrumar Que isso, cara Vamos lá Vamos lá Eu vou pegar no meu inventário Uma arma de fogo, cara Vou ter que pegar uma arma de fogo Eu não sei se tem na moto, cara Aqui veio Não veio uma arma de fogo aqui, cara Olha isso Será que tá lá? Não Saiu, tá vendo? Agora saiu Vamos passar por aqui Pra gente ver De repente vai que tá por aqui, né? Vai que tá por aqui Beleza Vamos ver Vamos ver Acho que não tá não Acho que agora não bugou não Caraca Parada doida, malandro Parada doida Eu vi o boot da VSS Passando pra cá, hein, galera Correndo pra lá e pra cá, hein Vou a caça dele Vou a caça dela, né? Que é fêmea Fêmea não É mulher Aqui, aqui, aqui Tá correndo do tuba Tá correndo do tuba Toma Caraca, moleque Matei o boot da VSS Porra, VSS mirrada, cara Mirrada mesmo Cadê? Vamos lá Vamos trocar aqui Beleza Show de bola Olha isso Ah, essa comida aqui Eu vou pegar aqui Joga pra cá Caraca Zoeira da porra, cara Que zoeira da porra O boot da VSS, cara Na moral Matamos o boot da VSS VSS Hi, hi, hi Beleza Show de bola Ó Ó Que lindo, moleque Valeu